Fala galerinha do youtube tudo bem com vocês? Hoje estou treinando aqui mais um vídeo do canal treinando gameplays e hoje pessoal eu estou treinando aqui os overais da barclays que eu vou trazer de todas as ligas e aí toda barclays na descrição vai estar o dos outros falou Tchau 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 Tchau